Bora, 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 bora! Mais uma gameplay aqui de Entomologista Ranqueada Top 1 chinês Brincadeiras à parte, mas Uma partida que eu joguei muito bem De Entomologista, né? E consegui Dizemos assim, carregar a partida e Consegui uma bela vitória Obviamente, eu de Entomologista Bela e linda Sofia Linda maravilhosa E é contra um Shang, com a skin palmito branco Palmito com cabelo Minha build, tô com build de Tide Turner, ultimamente tô jogando Tide com ela Até porque às vezes eu preciso salvar O Hunter encontra Felizmente o Grave Keeper Ele entra na PAI O Hunter vai desistir dele Chegou Nos três palits E ele vai encontrar A Perfumer Uma ótima Kiter também Desistiu E eu vi ele aproximando E já Me movimentei Então sempre importante isso, cara Você tá na máquina Fica rodando a sua câmera Pra ver Se o Hunter vem Às vezes o Hunter tá com uma pessoa Você tá despreocupado Mas do nada Ele aparece sem a sua cola Então Fica sempre esperto com isso Eu comecei a kaitar nesse lugar aí Provavelmente agora Faltando cinco máquinas Eu vou ficar só aí com o Hunter Cinco máquinas nesse lugar aí Praticamente Nesse canto do mapa aí Ele tá gastando tempo Tentando Quebrar as borboletas Mas ele dá um hit Eu já puxo a borboleta de novo E vou ganhar tempo com isso Olha lá Ele puxa um hit Eu já puxo a borboleta de volta É o certo pra poder segurar ele Sempre Tampando as entradas Pra ele não passar Dar hit Nessa hora ali, cara Eu não sei como acertou isso aí Porque eu já tinha soltado a borboleta Então era pra ter Acertado as borboletas Não em mim Mas Enfim, né O jogo faz como ele quer, né Bugado como sempre Nessa parte Olha o tanto de frame que caiu, cara Nessa hora aí Começou a lagar Pediu pra baixar o gráfico Na hora do jogo Epa, foda, cara Esse acessor da entomologista também É... Faz o frame cair Tela congelar e tudo mais Mas é foda, né A gente sofre Mas a gente tenta, né O Hunter me colocou na cadeira ali próxima Faltando duas máquinas já O Hunter todo afobado Acertou A... A cadeira Faltando duas máquinas Uma máquina eu já tinha avançado ela Né O Hunter desesperadamente atrás de mim E eu com a câmera numa visão boa Onde eu consigo ver os dois lados Onde ele pode vir, né Olha lá Sempre mantendo a câmera boa Olha Consegui ver dos dois lados Pulei no desespero ali Achei que ele ia irritar A sorte que eu tinha um desce de palet E corri pro outro lado Segurando, olhando pra trás Olha a câmera virando Ali ele meteu um blink desesperado Eu corri pro lado e voltei pra trás Acabei quebrando o blink dele Ele ficou meio perdido Não adianta nada ali usar essa habilidade aí Nesse lugar Porque tô numa janela Ótimo E ele não tampava a janela Eu achei que ele ia dar o hit longo Tentei desviar Da janela Mas ele acabou Batendo o carregado, né E... Calma, aqui já tava saipa Eles abriram Olha isso, mano Se ele tivesse me dado o hit Ele talvez ia me acertar na janela Mas Ele tentou inverter meus comandos Pra ficar mais fácil pra ele Só que novamente Eu tô acertando os puzzles Então Parabéns pra mim Olha a câmera sempre boa Eu tô num lugar longe dos portões, né Ele tentou me pegar ali de novo Mas errou Olha lá A câmera sempre virando Pra mim não dar de cara com ele Sempre olhando Olha lá Tá vendo? A câmera tá posicionada em Em duas direções Que ele pode vir, né Ele me acertou agora Mais uma vez Eu acertei o puzzle E... Meu papel já tava feito Consegui segurar o suficiente Pros caras fugirem E... Eu ganhar Só que Eu não tava satisfeito com isso Olha só O rater vai no portão Achou que eu tava indo Não sei Me perdeu E eu fui direitinho ali Por sorte achei a dungeon ali Fugir dando Uma bela vitória Merece muito o like de vocês, galera Esse kite foi insano Deixa o like Se inscreve Valeu Até a próxima Abraço Palmito branco E... Fui Fui